Oi, meus amores. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer mais um brinquedinho, conforme eu havia prometido. E esse brinquedinho é muito fácil. É o Moura do Paracachorro. Mas antes, eu queria pedir a vocês que vocês fossem lá no Instagram, que eu sentissem as minhas fotos, tá bom? Já tem um blog também, vocês podem ir lá visitar, ver os meus comentários, coisas que eu faço. E também é isso, no YouTube, que vocês curtam, vocês se inscrevam, tá bom? E espalhe para os seus amigos também sobre o nosso canal, que vocês estariam me ajudando muito, tá bom? Obrigada a todos. Então, vamos começar. O brinquedo é o seguinte, é um mordedor para um cachorro. E, gente, nós vamos utilizar aqui um tecido. Esse tecido, eu recortei uma camisa de malha velha do meu esposo. E recortei cinquenta por cinquenta. Dividi em quatro pedaços, que vai dar doze em meio a cada pedacinhos. Nós vamos apenas utilizar a tesoura para cortar esses pedacinhos. E o pregador para a gente segurar, para a gente fazer o nosso brinquedo. Então, vamos lá, vamos cortar. E a gente vai dar uma parada aqui para a gente ir para um local melhor. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá bom? Voltamos. Então, já estamos com o pão, os quatro pedaços de pão que a gente cortou, não é? Um, dois, três, quatro. Quatro pedaços. O que eu fiz? Juntei eles, tá? Coloquei um pregador na pontinha. Ó, pregador. Coloquei na pontinha deles. E agora, eu vou colocar esse lado do pregador virado para baixo. E vou prender aqui na minha perna. Tá vendo? Agora, eu pego a primeira, a primeira parte do tecido. Eu jogo para a minha direita. A segunda parte do tecido, eu jogo para a minha esquerda. Vendo? A segunda para trás. A terceira, sim, para a esquerda. E essa última, eu vou vir aqui na frente. Vou deixar essa argolinha aqui. E vou vir para cá, jogar para o meu lado. Viu? Aqui essa argolinha, é importante deixar, tá gente? E agora, a gente começa o processo de novo. Agora, eu pego o meu lado direito, jogo para a esquerda. Esse lado, esse lado que está para mim, vai para a frente. Esse terceiro aqui, ele vai passar por dentro da argola. Passou por dentro da argola. Aí, eu venho, puxo aqui, puxo aqui, puxo aqui, puxo aqui. E vou puxando, até ficar apertadinho. Ficou apertadinho? Acho que ficou apertadinho. Puxo os dois, levanto. E daqui, vou girar para o outro lado. E vou fazer o mesmo processo. Vou juntar eles aqui em cima, os pedaços aqui em cima. E vou começar tudo de novo. O primeiro, o primeiro, o primeiro pedaço vai para a direita. O segundo pedaço vai para trás. O terceiro pedaço vai para a esquerda. E o quarto pedaço, a mesma situação. Dá a argolinha aqui, ó. Dá para ver, né gente? Vem, faço uma argolinha e vem para cá, para trás, para a linha, para o meu lado. Aí, eu venho de novo. Olha, esse pedaço que está na minha direita, eu venho para a esquerda. Esse que está por acima de mim, vai para a frente. E esse pedaço, mais uma vez, vai passar por dentro da argola e vamos puxar. Fácil, não é? Vamos dar aquelas puxadinhas até achar que está apertado. Ficou apertadinho, a gente vai fazer o mesmo processo. Levanta, vira, lembra, 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 lembra e vamos fazer esse processo até chegar ao finalzinho. Tá bom? Vamos para um lado, o outro para frente, o outro para a esquerda, o outro faz a nova. Aí, o direito vem para a esquerda, o de trás vai para frente e o da esquerda entra para dentro da argola. E a gente começa a puxar. E vamos puxando para ficar apertadinho. Ficou apertadinho, a gente levanta, soltou aqui embaixo, dá aquela virada, coloca de novo no joelho e começa o processo até o finalzinho. Vamos parar que agora o resto vocês sabem até chegar aqui. Quando chegar a gente pode mostrar para vocês como é que ficou. Então, terminamos. Agora, é o mordedor. Vemos? Agora, nós vamos levar ela para a Sophie, para vocês verem como ela gosta de brincar com esses brinquedinhos que a vovó faz para ela. Tá bom? Não custou nada. Uma camisa velha que eu cortei, só usei esse tecido da camisa velha, a tesoura para cortar e o prendedor para segurar. Agora, já está pronto o mordedor dela. Vamos lá? Vamos ver o sujeirinho. Agora, nós vamos dar o mordedor para a Sophie. Olha, Sophie. Olha, que brinquedo que a vovó fez para você. Olha, meninem. Pega, filha. Pega. Pega, filha. Ah, vovó, dá para mim. Viu? Tudo que é brinquedinho diferente, novo, ela adora. E ela vai brincar, brincar, até cansar. E é sempre assim. A gente procura fazer uma coisa diferente para ela, para ela poder se distrair. Porque senão, os mordos vão estar mais ruídos do que já estão. Beijo. Espero que a dica de hoje tenha servido para você. Tchau.